Deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que trata da redução na taxa de juros a micros e pequenos empreendedores durante a pandemia da Covid-19 no Estado. O objetivo do PL é que o governo estadual subsidie as taxas já aplicadas em período de normalidade da economia. A medida vale para a situação emergencial. A proposta é do Executivo, que constata o risco desses estabelecimentos não suportarem a baixa da receita nesse momento de crise. A medida restringe-se apenas a juros remuneratórios. O cumprimento da lei almejada será acompanhado pela Secretaria da Fazenda, através de relatórios pormenorizados do Badesco e do BRD. Na verdade, o que ela faz é autorizar o Executivo para que promova essas alterações necessárias para o cumprimento da norma proposta na lei orçamentária anual, na LOA, no PPA, também bem como as autorizações ao Badesco para que possa postergar aqui também os pagamentos dos contratos de operação de crédito em andamento em favor de seus clientes. Também foi aprovado o projeto de lei que trata da transparência nos contratos públicos do Poder Executivo no período de pandemia do novo coronavírus. A iniciativa prevê que o Estado forneça informações sobre os contratos firmados, como dados dos contratados, justificativa da necessidade, valor empregado e tempo de duração. O PL é de autoria do deputado estadual Fabiano da Luz e o colegiado seguiu a orientação do relator, deputado Sargento Lima. Entendo que esse projeto vem a ajudar o Estado para que os gastos acabem não sendo exagerados ou infundados. Diante do exposto do que concerne aos pressupostos da ordem orçamentária e financeira de observância obrigatória por parte desta comissão, o meu parecer é pela aprovação. Na reunião também foram apresentados dados referentes à arrecadação do Estado no período de pandemia, em comparação ao ano passado. No mês de março, a queda foi de cerca de R$ 200 milhões e nos primeiros 17 dias de abril, o recuo já representa 25% a menos que o mesmo período de 2019. Apesar das baixas, o setor de telecomunicações teve aumento na arrecadação em SMS, já que tem sido o mais utilizado durante o isolamento social.